A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no centésimo, trigésimo quarto dia, dando continuidade à leitura do livro Segundo de Reis, trago hoje para a leitura os capítulos 19 a 21. No capítulo 19, texto principal, Ezequias consulta a Esaías. Continuando, a carta do rei da Assíria. Mais à frente, a oração de Ezequias. Continuando, o profeta conforta a Esaías. E encerramos com o subtítulo, A Destruição do Exército dos Assírios. No capítulo 20, texto principal, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Continuando, a Embaixada da Babilônia. Encerramos com o subtítulo, A Morte de Ezequias. No capítulo 21, texto principal, o reinado de Manassés, de Judá. Continuando, o juízo a respeito de Judá. Mais à frente, a morte de Manassés. Encerramos com o subtítulo, O Reinado de Amon, de Judá. No livro de João, trago hoje o capítulo 4, dos versos 1º a 30, para a leitura. Texto principal, A Mulher de Samária. E encerramos com o subtítulo, A Verdadeira Adoração. Amém e graças a Deus. Hoje, 14 de maio, o projeto, A Marca da Promessa, inicia a leitura no livro de Lucas, capítulo 18, dos versos 9 a 14. E a palavra diz, o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém e graças a Deus. Ouvindo com amor, este é o tema do Devocional de hoje. Uma noite de inverno, um jovem missionário falou em nossa pequena igreja. O país onde ele e a sua esposa serviam, estava vivendo uma guerra religiosa, e era considerado perigoso demais para as crianças. Em uma de suas histórias, ele relatou um episódio de cortar o coração, quando sua filha implorou para que não a deixasse no internato. Eu tinha acabado de me tornar pai naquela época, e tinha sido abençoado com uma filha. E a história me aborreceu. Como pais amorosos poderiam deixar sua filha sozinha assim? Murmurei. Quando a sua exposição terminou, eu estava tão incomodado que ignorei a oportunidade de conversar com eles. Saí da igreja, falando em voz alta, ainda bem que eu não sou como. Naquele instante, o Espírito Santo me deteve. Não consegui nem terminar a frase. Ali estava eu, dizendo quase as mesmas palavras que o fariseu disse a Deus. Graças te dou porque não sou como os demais homens. Lucas 18, verso 11 Como fiquei decepcionado comigo mesmo. Como Deus deve ter ficado desapontado. Desde aquela noite, tenho pedido ao Senhor para me ajudar a ouvir os outros com humildade e moderação, quando abre os seus corações em confissão. Declarações ou dor? E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com o devocional, com a seguinte mensagem. Não nos tornamos mais íntimo do Senhor pelo fato de julgarmos os outros. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Amém.